Música Mais uma pessoa foi vítima mortal de Covid-19, o que faz aumentar para 22 o total de óbitos em Cabo Verde. O Diretor Nacional da Saúde disse que a maior parte dos óbitos por Covid-19 registrados no país foram em pessoas que apresentavam outras complicações a nível da saúde. A maior parte dos óbitos que nós tivemos eram óbitos em pessoas que tiveram várias complicações. Hemodializados, pessoas hipertensas, obesas, pessoas com diabetes, várias comorbidades associadas. E que a Covid agrava, portanto, e acelera o desfecho. Eu queria expressar, em nome do Ministério da Saúde, as nossas sentidas condolências à família enlutada pelo óbito que ocorreu hoje no Hospital Agostinho Neto. De referir que esta sexta-feira, mais 30 pessoas testaram positivas para Covid-19, 7 no Conselho da Praia, 12 na Ribeira Grande de Santiago, Santa Catarina, São Salvador do Mundo, São Miguel e Santa Cruz tiveram dois casos cada. E São Nicolau registrou mais três casos de infecção. Ainda a registrar mais seis suspeitos. E outras 55 pessoas receberam alto hospitalar. Dos quais 19 são na praia, 10 são em Santa Catarina, 1 em São Salvador do Mundo, 2 no Tarrafal, 5 em Santa Cruz, 1 em São Domingos e 17 no São. Arturo Correia aproveita para lembrar às pessoas que efetuaram testes da Covid-19 que devem aguardar o resultado em casa como forma de evitar contactos. Enquanto não tiverem o resultado, deverão ficar em isolamento e evitar o contato com mais pessoas, para que, no caso de se confirmar o teste como positivo, não ter já contaminado várias pessoas. Cabo Verde tem um total de 2.220 casos positivos acumulados, 980 ativos, dos quais 699 estão em internamento institucional, 281 domiciliar e 17 a nível hospitalar. Por outro lado, há a contabilizar um total de 1.216 recuperados. E aí, E aí, E aí? E aí? E aí?